Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é muito especial, como vocês podem ver aí no título, hoje o vídeo é de sorteio. Então primeiramente, antes de mostrar os produtos, eu queria agradecer todo mundo que gosta do meu blog, que gosta do que eu faço, que acompanha e muito obrigada, tá? Então esse sorteio é uma forma de agradecer a todos vocês, tá bom? Então vamos começar. Primeiro eu vou mostrar os produtos, depois eu falo as regrinhas, tá? Primeiro eu vou mostrar algumas sombras, que é o que mais tem, né? Então a ganhadora vai levar essas duas sombrinhas da Erato, uma preta e uma rosa, esse pigmento roxo da Dylos, que veio até com esse negócio aqui na frente, tentei arrancar, vai ficar pior, mas ele é roxinho. Vai ganhar essa sombra iluminadora da Pierre Pardons, que é muito linda, gente, ela brilha bastante. Vai ganhar essas duas sombrinhas neon, que é da Vult, uma amarela e uma laranja. Vai ganhar dois pigmentos Aimei, um roxinho e um verde água, número 16, número 4. Vai ganhar esse duo de sombras da Pierre Pardons. É um lado, um branquinho meio perolado, e outro lado é o cinza. Ah, tem essa sombrinha aqui também, da Vult, que ela é laranjinha. Esse blush da Pierre Pardons é um tom bem rosado, que é o número 2. Vai ganhar também esse apontador da Ruby Rose. Ele tem, ele aponta o lápis normal, que é ele pequeno, e jumbo também, tá? Vai ganhar também esse batom da Chandelier e esse aqui da Pierre Pardons. Ele é rosa, número 46. Vai ganhar também esses cílios postiços. Vem três cílios, ó. Aqui, aqui, aqui. Também vem a colinha, tá? E vai levar também esse rímel. Aí, pra finalizar a parte de maquiagem, vai levar essa paleta de sombras, que parece chocolate, né? Parece tabletinho. Ela vem assim, ó. Tem um espelho aqui na frente. A maioria das cores dela são shimmer, mas também tem um marronzinho pra você fazer esfumado, mas tem perolado, tem verde, tem cinza. Vem tons de rosa, dourado, branquinho. Não vou fazer suorte, porque ela tá novinha, tá? Mas, depois eu venho adoro a ver quando eu chegar em casa, que tem bastante brilho. Aí, para as unhas, vocês vão levar esses fimos. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo no meu canal, que é unhas de melancia com fimos, né? E é esse negocinho aqui, ó. Não sei se vai focar. Eles são assim, em tubinhos. Aí, você corta e aplica na unha. Depois, vou fazer um vídeo ensinando como colocar, mas não é nada difícil. Fica uma graça depois. Aí, em esmaltes, a ganhadora vai levar esses três esmaltes, que é da marca Isis. Tem a base, um cinza, perolado e glitter. E agora, o mais legal de tudo isso, é um kit de pincéis. Ele vem 20 pincéis. Ó, 20 pincéis. Esse kit, ele é interessante para quem já maquia há algum tempo e para quem tá começando também, ó. Tem pincel de pó, blush, contorno, tem de sombra, é, para esfumar, para aplicar sombra. Tem vassourinha, tem chanfrado, tem para aplicar delineador, é, batom, tem pincel lápis, é, espondinha. Tem para sobrancelha também, tá? Então, é um kit muito legal. Mesmo para quem tá começando, até para quem já faz maquiagem há algum tempo, tá? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do sorteio, que participem. Espero que vocês tenham gostado dos produtos. E agora eu vou falar as regrinhas, tá? Primeira regra, você precisa ser inscrita aqui no meu canal. É só clicar no botão aqui embaixo, acho que é desse lado, não sei. E clicar em inscrever-se, aí você já tá inscrita. Precisa curtir esse vídeo, é só clicar no joinha aqui embaixo também. Curtir lá na fanpage. E ir lá no blog, é, preencher o formulário com o seu nome. Eu fiz essa forma para não ter nenhum problema depois. Eu ia colocar só para vocês comentarem aqui embaixo. Ah, participando, que já estava participando. Só que acaba virando spam. Então, eu resolvi deixar o formulário no blog certinho. Aí você vai colocar o seu nome, a cidade, o seu e-mail e só. E confirmar que você já fez as regrinhas todas certinhas. Porque é de lá que eu vou entrar em contato com você. Lá que eu vou ver o seu e-mail e eu vou entrar em contato, tá? Vocês não precisam se preocupar com questão de frete, essas coisas, que vai ser tudo por minha conta. Já tô dizendo isso para não, porque sei que tem pessoas que se aproveitam e acabam... Até aconteceu no blog da Camaleoa, ela fez o sorteio, aí depois um cara foi e foi entrando em contato com as meninas. Ah, você ganhou, agora paga o frete. Então, pelo amor de Deus, não acredita, tá gente? Então, não precisa se preocupar. Se você for a ganhadora, você vai receber um e-mail e vai receber na sua casa os presentes. Então, as regrinhas foram essas. Vou recapitular para vocês. Curtir esse vídeo, dar joinha nele. Você precisa ser inscrito no canal, aqui embaixo. Curtir lá na fanpage, tá? Tudo eu vou deixar o link aqui embaixo certinho. Então, essas são as regras obrigatórias. Se você já fez isso, você já está participando, tá? Agora, se você quiser ganhar muito esse prêmio, eu vou deixar uma chance extra. Chance extra, como funciona? Com a chance extra, você pode preencher o formulário novamente. Ou seja, você vai duplicar as suas chances de ganhar, tá? Você vai concorrer duas vezes, não uma só. Então, a chance extra, que não é obrigatória, vai ser seguir o blog, que vai estar aí embaixo também, e seguir no Instagram. Vai estar tudo aqui embaixo, todas as informações. Mesmo assim, se vocês tiverem dúvidas, não tem problema. Pode perguntar, pergunta aqui embaixo ou na fanpage, que eu ajudo e eu respondo, tá bom, gente? Então é isso. Vocês estão muito felizes de fazer esse sorteio, gente. Vocês não sabem o quanto. Espero que vocês tenham gostado. E vejo os outros vídeos também. Agora tem alguns tutoriais de Halloween bem assustadores, que eu acho que vocês vão gostar de ver, tá? Desculpa se o vídeo ficou muito longo, que eu sou muito tagarela. Eu nunca falo, mas quando eu falo, pronto. Senta que lá vem história. Então é isso. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.